Na sessão de hoje, o deputado Soldado Sampaio determinou a criação de uma comissão especial para votar o plano de cargos, carreiras e remunerações dos técnicos em educação. O relator da comissão especial para discutir o plano de cargos, carreiras e remunerações dos técnicos em educação será o deputado Evangelista Siqueira, que também é presidente da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa. O parlamentar diz que vai construir o projeto com a presença dos servidores. O PCCR dos técnicos educacionais passa a ser prioridade na pauta aqui da casa. Nós formamos hoje uma comissão, da qual eu sou relator. Desde já vou convocar a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, de modo especial os técnicos educacionais, para fazerem parte dessa comissão, para que nós possamos ouvi-los, para que eles fiquem inteirados de todo o processo, de todo o projeto, que seja contento. Na semana passada, o governador do estado, Antônio Denário, assinou a mensagem governamental que autoriza a criação do PCCR dos profissionais. A cerimônia ocorreu na presença de deputados. Os técnicos em educação esperam há quase uma década por um PCCR. Esses profissionais, trabalhadores, esses servidores que dão suporte a todas as nossas escolas, a capital e o interior, para o bom funcionamento. Então, são pessoas que merecem todo o nosso respeito e nosso carinho. Então, eu quero aqui parabenizar o governo do estado, o Grão Antônio Denário, por reconhecer e ter a coragem de meter o dedo na ferida e resolver essa questão de uma vez por todas, que era um sonho antigo desses servidores.